O que que tem na sopa do neném? O que que tem na sopa do neném? Será que tem espinafre? Será que tem tomate? Será que tem feijão? Será que tem agrião? É um, é dois, é três O que que tem na sopa do neném? O que que tem na sopa do neném? Será que tem farinha? Será que tem barinha? Será que tem macarrão? Será que tem carinhão? É um, é dois, é três O que que tem na sopa do neném? O que que tem na sopa do neném? Será que tem ravenete? Será que tem cerveja? Será que tem perinjela? Será que tem banhela? É um, é dois, é três O que que tem na sopa do neném? O que que tem na sopa do neném? Será que tem mandioca? Será que tem pulaca? Será que tem jacara? Será que tem chile? É um, é dois, é três O que que tem na sopa do neném? O que que tem na sopa do neném? Será que tem alímpora? Será que tem tapo limpa? Será que tem repolho? Será que tem piênio? É um, é dois, é três O que que tem na sopa do neném? O que que tem na sopa do neném? Será que tem cate? Será que tem chalalito? Será que tem palmito? Será que tem pirulito? É um, é dois, é três É um, é dois, é três Sou porco espinho, roedor, muito tranquilo Faço tudo com estilo mesmo pra me defender Se bicho bravo, vou dar uma de folgado Solto espinhos afiados, boto ele pra correr Sou porco espinho, roedor, muito tranquilo Faço tudo com estilo mesmo pra me defender Se bicho bravo, vou dar uma de folgado Solto espinhos afiados, boto ele pra correr De galho em galho, como sempre fiz E como fez a minha avó Eu não batalho, mas sou bem feliz Ainda que vivendo só Porco espinho é assim Posso te espetar Mas se você fizer carinho em mim Eu já começo a gostar Eu sou raposa do focinho Afilado, cauda longa e peluda Da região do matagal Sou muito esperta, sorrateiro, oportunista Pra cansar, não dou na vista Pra fugir, sou animal Eu ouço tudo, meu ouvido é muito raro Tenho esse famoso faro como dote principal Eu sou raposa, tenho cara de artista E na hora da conquista, meu charme é natural Eu sou raposa do focinho afilado Cauda longa e peluda da região do matagal Sou muito esperta, sorrateiro, oportunista Pra caçar, não dou na vista Pra fugir, sou animal Eu ouço tudo, meu ouvido é muito raro Tenho esse famoso faro como dote principal Eu sou raposa, tenho cara de artista E na hora da conquista, meu charme é natural Tão diferentes como nunca vi Você aí e eu aqui Estamos juntos na floresta, sim Bom pra você e bom pra mim Bom pra você e bom pra mim Porque espinho é assim Mas eu pôs a mão Mas nós vivemos muito bem no fim Tão diferentes como nunca vi Você aí e eu aqui Estamos juntos na floresta, sim Bom pra você e bom pra mim Tchau, tchau Olha só o que eu achei Nessa velha escrivaninha Uma autêntica varinha mágica Você pensa que é mentira Então eu vou te transformar Numa boboca De uma minhoca Dorminhoca Vira minhoca Vira minhoca Vira minhoca Você virou Você virou Uma minhoca Pula minhoca Dança minhoca Você virou Você virou Uma minhoca Virou Virou Minhoca Olha só o que eu achei Nessa velha penteadeira Nessa velha penteadeira Um potinho de pó mágico Você pensa que é mentira Então eu vou te transformar Num peludo De um pelado De um maluco De um macaco Vira macaco Vira macaco Vira macaco Vira macaco Você virou Você virou Um macaco Pula macaco Dança macaco Você virou Você virou Um macaco Virou Virou Macaco Acho que essa varinha O meu pai quando criança Usou pra ficar bem forte Rico, belo e o máximo Se você não acredita Então eu vou te transformar Nesse momento No elemento fedorento Que é a besta de um jumento Vira jumento, vira jumento Você virou, você virou o jumento Pula jumento, dança jumento Você virou, você virou o jumento Virou, virou jumento Acho que esse pó mágico Uma danada de uma barata Vira barata, vira barata Você virou, você virou uma barata Pula barata, dança barata Você virou, você virou uma barata Virou, virou barata E vocês que estão ouvindo Parecem que não acreditam Na varinha e no pó Mágicos Vocês pensam que é mentira Então nós vamos transformá-los Pula galinha Pula galinha Dança galinha Vocês viraram, vocês viraram Mas galinhas Viraram, viraram galinhas Viraram, viraram galinhas Viraram, viraram galinhas Oi, 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 pessoal Mamãe, sim, sim, sim Mamãe Troca minha fralda Mamãe Vem trocar minha fralda Que eu fiz xixi Mamãe, vem pô Mamãe A fralda é pesada Porque eu já enchi Ai, que enchi Papai Vem trocar minha fralda Que eu fiz xixi Papai 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 A fralda pesada É porque eu já enchi Não sei porquê Passa um tempinho Eu tô molhado E sempre tem Gente querendo me trocar Por que então Vou me tirar da brincadeira Se eu já sei Que a nova fralda Vai moimar Mamãe Me faz ficar limpinho Cheiroso Cheiroso Talvez Mamãe Me troca rapidinho Se não Eu molho outra vez Mamãe Ai Vem trocar minha fralda Que eu fiz xixi Fiz xixi Fiz xixi Fiz xixi Fiz xixi Fiz xixi Papai A fralda pesada É porque eu já enchi Papai Vem trocar minha fralda Que eu fiz xixi Fiz xixi Fiz xixi Fiz xixi A fralda pesada É porque eu já enchi Eu já enchi Não sei porquê Passa um tempinho Eu tô molhado E sempre tem Gente querendo me trocar Por que então Vão me tirar da brincadeira Se eu já sei Que a nova fralda Vai molhar Outra vez Papai Já quer que eu largue a fralda E cresça de vez Mamãe Depois vem a saudade De tudo que você fez Tudo que você fez Oi, oi, oi Olha aquela bola A bola pula bem no pé No pé do menino Quem é esse menino? Esse menino é meu vizinho Onde ele mora? Mora lá naquela casa Onde está a casa? A casa tá na rua Onde está a rua? Tá dentro da cidade Onde está a cidade? Tá do lado da floresta E onde a floresta? A floresta é no Brasil E onde está o Brasil? Tá na América do Sul No continente americano Cerrado de oceano E das terras mais distantes De todo o planeta E das terras mais distantes E como é o planeta? O planeta é uma bola Que rebola lá no céu Oi, oi, oi Olha aquela bola A bola pula bem no pé No pé do menino E esse menino? Esse menino é meu vizinho Onde ele mora? Mora lá naquela casa E onde está a casa? A casa tá na rua Onde está a rua? Tá dentro da cidade Onde está a cidade? Tá do lado da floresta Onde é a floresta? A floresta é no Brasil E onde está o Brasil? Tá na América do Sul No continente americano Cerrado de oceano E das terras mais distantes De todo o planeta E como é o planeta? O planeta é uma bola Que rebola lá no céu Oi, oi, oi Olha aquela bola A bola pula bem no pé No pé do menino Deixa de manhã De noite e de dia Toda criança diz que tudo é seu Ei menino, ei menina Lagatiço, lagartixa Que nessa ciranda O mundo inteiro E nem nasceu E nem nasceu Como uma vez tinha um tatu bolinha Mas outra vez nasceu um monte de mãos Mais um amigo, mais a prima O colega, a vizinha E nessa ciranda o tatu bolinha Virou balão, 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 balão Deixa de manhã Deixa de manhã De noite e de dia Toda criança diz que tudo é seu Ei menino, ei menina Largatiço, lagartixa Que nessa ciranda o mundo inteiro É meu, é seu, é meu, é seu Como uma vez tinha um tatu bolinha Mas outra vez nasceu um monte de mãos Mais um amigo, mais a prima O colega, a vizinha E nessa ciranda o tatu bolinha Virou balão, 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 balão Como uma vez tinha um tato molinha Mais outra vez nasceu um monte de irmãos Mais um amigo, mais a prima, o colega, a vizinha E nessa cirana tá com bolinha, virou bolão, bolão, bolão E nessa cirana tá com bolinha, virou bolão, bolão E nessa cirana tá com bolinha, virou bolão, bolão, bolão E nessa cirana tá com bolinha, virou bolinha, virou bolinha Como toda tartaruga, leva minha casa comigo Que é feita de cascadura Pra proteger do inimigo E quando um lobo bem bobo Vem pronto e aparece E quer me comer Eu entro na cascadura Que é a casa da tartaruga Dona tartaruga me deixe entrar Dona tartaruga só quero conversar Dona tartaruga abra logo essa porta Abra logo essa porta que eu quero entrar Deixa de ser bobo, lobo, cê não me engana não Vai embora seu lobo, cê aqui não entra não Deixa de lorata, cê não quer conversar Deixa de lorata, o lobo quer me jantar Como toda tartaruga Levo minha casa comigo Que é feita de cascadura Pra proteger do inimigo E quando um lobo bem bobo Vem pronto e aparece E quer me comer Eu entro na cascadura Que é a casa da tartaruga Dona tartaruga já perdi a paciência Dona tartaruga vou usar da inteligência Dona tartaruga se não dá mais pé Abra logo essa porta ou entro pela chaminé Deixa de ser bobo, não existe chaminé Vai embora seu lobo, vá molar o jacaré Se você quiser pode soprar com furor Que Dona tartaruga gosta de ventilador Que Dona tartaruga já perdi a paciência Como toda tartaruga Levo minha casa comigo Que é feita de cascadura Pra proteger do inimigo Como toda tartaruga Levo minha casa comigo Que é feita de cascadura Pra proteger do inimigo Água é uma gota de chuva É uma gota de nuvem É uma gota de água pra viver Água é uma gota de chuva É uma gota de nuvem É uma gota de água pra viver De gotinha em gotinha Brilha no orvalho da manhã De gotinha em gotinha Limpa o oceano de amanhã Água é uma gota de chuva É uma gota de nuvem É uma gota de água pra viver De gotinha em gotinha brilha no orvalho da manhã De gotinha em gotinha limpa o oceano de amanhã É pra cuidar É pra cuidar Purificar Água é uma gota de chuva É uma gota de nuvem É uma gota de água pra viver Água é uma gota de chuva É uma gota de nuvem É uma gota de água pra viver Era uma vez uma gotinha de água redondinha e bonitinha Um dia ela tava dormindo banho de sol E a coitadinha que já era pequenininha Foi encolhento, encolhento Até que puff, sumiu Água é uma gota de chuva É uma gota de nuvem É uma gota de água pra viver Água é uma gota de chuva É uma gota de nuvem É uma gota de água pra viver Água é uma gota de chuva É uma gota de nuvem É uma gota de nuvem E dá pra viver Na glória Yeah 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 Banana Toiaba Laranja Maçã Mamão Abacate Limão Tomate Caju Ubu Manga Mangueira Pereira Amora Pitanga Figo Figueira Açaí Açaizeiro Saputiseiro Mangaba Uva Barreira Coco Coqueiro Enga Engazeiro Chambo Chameiro Jabuticaba Chameira Yeah 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 Banana Bananeira Goiaba Goiabeira Laranja Laranjeira Maçã Macieira Mamão Mamoeira Abacate Abacate Limão Limoeiro Tomate Tomateiro Caju Cajueiro Umbu Umbu Umbuzeiro Manga Mangueira Pereira Ferreira Amora Amoreira Pitanga Pitangueira Figo Figueira Mexirica Mexiriqueira Açaí Açaizeiro Saputiseiro Saputiseiro Mangaba Mangabeira Unibuze Umbuze Barreira Tinta Super Tinta 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 Mexe quando dorme Mexe quando acorda Mexe porque é bom Mexe Mexe e remexe É tanto vir e mexe Mexe porque faz crescer Pois é, mas se a noite a fralda vazar Não dá, não dá Pois é, essa dança não pode parar Vai dar, vai dar Mamãe e papai, papai e mamãe Até domingo eu quero muito me mexer Vovô, vovó Vovó, vovó Mesmo mexendo eu tô sequinho, pode ver Mexe quando dorme Mexe quando acorda Mexe porque é bom mexer Mexe e remexe Mexe tanto vir e mexe Mexe porque faz crescer Pois é, mas se a noite a fralda vazar Não dá, não dá Pois é, essa dança não pode parar Vai dar, vai dar Vai dar Vai dar, vai dar Vai dar, vai dar Mamãe e papai, papai e mamãe Até domingo eu quero muito me mexer Vovô, vovó Vovô, vovó Vovó, vovó Vovó Mesmo mexendo eu tô sequinho, pode ver Mamãe e papai, papai e mamãe Até domingo eu quero muito me mexer Vovô, vovó Vovó, vovó Mesmo dormindo eu tô sequinho, pode ver Vovó 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 Vovó